Quando eu criei o Catarinense, o objetivo era realmente conhecer todos os países, todos os lugares que eu acho bonito, principalmente a parte natural. E aí, um dos conceitos era também, pela condição financeira, não consigo comprar uma passagem para Nova Zelândia agora e ir para lá. Existe, requer muito planejamento e tal. Eu pensei, cara, mas tem lugares incríveis aqui em Santa Catarina, tem lugares bonitos no Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim, perto da minha cidade, inclusive na minha cidade também. Então, eu aproveitei e comecei a conhecer lugares próximos. E esse lugar aqui que eu estou gravando é um lugar que fica a 90 quilômetros de Glumenau, onde eu moro atualmente. E é uma lagoa, aqui no bairro Serro Azul, na cidade de Rio Negrinho. E olha só, cara, esse lugar. Partiu, ouvido cacetado. Pô, bem fácil de virar isso aqui, né? Bem fácil de virar. Mano, você vai mais rápido que o meu? Vai. Aquele é mais leve, né? Deve ser frio ou sombra. Rolizão de caiaque. Aqui nesse lago, para você ter acesso, você pode vir aqui na frente, não sei se no vídeo dá pra ver, mas tem essas casinhas ali branca com azul. Faz parte de um camping, você pode deslocar essas casinhas. Ou até mesmo, um vinho com sua barraca, com seu carro. Se quiser ficar mais dias, né? Alugar no camping um espaço e aí curtir essa natureza. Ou também, simplesmente, vim aí passar um dia, fazer um churrasquinho e curtir, né? Dar um rolê de caiaque e tal, com a família, com a mulher. E, principalmente, relaxar, porque como eu trabalho todo dia na frente do computador com marketing, analisando dados, com criatividade, entendendo cada negócio. Eu tenho pouco contato com a natureza, né? Então, esses rolês fazem com que eu também dei um refresh, né? Uma recarregada de bateria e acabo conhecendo lugares novos, cara. Então, em Santa Catarina, tem um monte de lugar top. Assim como na sua cidade aí, se você for, sei lá, qualquer lugar que você estiver, eu aposto que... Num raio de 90 quilômetros e na sua cidade vai ter lugares muito bons pra você conhecer e curtir. Competição de remo agora. Então, é isso aí. O vídeo de hoje está mostrando aqui a Lagoa do Serro Azul.